Então vamos conversar sobre essa história de neutralidade da rede. Porque essa semana a Comissão Federal de Comunicações, ou o nome de troço soviético, Comissão Federal de Comunicações, nos Estados Unidos, decidiu cancelar um decreto do Obama que garantia a neutralidade da rede. Então revogando a neutralidade de rede nos Estados Unidos, o que ergue a discussão e isso talvez seja feito no Brasil também, seja revogado isso. E o que isso significa? A neutralidade de rede significa que quem fornece internet não pode seletivamente fornecer certos sites ou certos conteúdos ou cobrar de acordo. Eles têm que fornecer internet ou não. Então ele não pode fornecer, um provedor de internet nos Estados Unidos não pode fornecer um serviço que é o seguinte. Olha, acesso ao Facebook, 2 dólares por mês. Acesso a mídias sociais, daí tem um pacotão, a 6 dólares por mês. Acesso à internet, 25 dólares por mês. Não, tem que ser toda a internet, 25 dólares por mês. Ah, mas eu quero só isso, é mais barato. Não pode. Isso é a ideia de neutralidade da rede. E ela existe porque existe uma preocupação justificável de que o mercado de comunicações de fornecimento de internet nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é extremamente concentrado e cartelizado. E, se isso for permitido, isso pode levar a certos abusos dessas empresas. E elas podem, inclusive, usar isso para censura. Falar, ah, não gosto desse site, eles me criticam, então eu não vou fornecer eles, dane-se. Ou, ah, isso aqui critica o governo, eu não vou fornecer isso, blá, blá, blá. Isso pode gerar vários problemas. E o que eu quero argumentar aqui é que a ideia de neutralidade de rede é uma resposta errada para um problema que existe. Porque, o que que acontece? Sim, existe esse cartel. Porque, na verdade, o debate inteiro é em cima desse cartel. Porque, se você tivesse 3 mil empresas diferentes fornecendo a internet nos Estados Unidos ou no Brasil, dane-se o que elas vão oferecer ou não. Você fala, exploda-se. Você liga se uma padaria vai oferecer pão de centeio ou não. Você fala, ah, se ela não oferecer, tem outra que vai e exploda-se. Eu não realmente me importo. O problema é que existem poucas empresas. E isso não é um fenômeno de mercado. Isso não é uma coisa que aconteceu espontaneamente porque o livre mercado e o capitalismo. Não. Isso é o resultado de intervenção estatal. Inclusive, a própria Comissão Federal de Comunicações foi criada em 1934 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt com o intuito de cartelizar o setor de comunicações. Então, essa agência estatal que está decidindo se isso pode ser feito ou não, na verdade, tem a função de cartelizar o mercado. E, claro, ela não fala isso explicitamente. Agora, se você lê a biografia do Roosevelt e se você vê o processo econômico que está acontecendo nos Estados Unidos naquela época, essa era a função, ok? Existia uma tendência muito forte para cartelização de vários negócios. A primeira comissão de regulação foi a Comissão de Regulação de Transporte Interestadual de Comércio e ela foi criada pelos danos de ferrovias com explícito e declarado, aberto, claro, intuito de cartelizar o mercado. Inclusive, dois anos depois que ela foi criada, foi no século XIX, fim do século XIX, 1870 e vai. Inclusive, dois anos depois que ela foi criada, os ferroviários, os donos de ferrovias discutiram criar outra agência para explicitamente regular preços. Depois disso, eles criaram várias agências de regulação, inclusive a regulação de alimentos, que foi apoiada pelos embaladores de carne, porque eles pensaram, ah, isso é legal, vai cartelizar o mercado. E depois foi criado o Banco Central. E, inclusive, é bem claro isso, o Banco Central foi criado, inclusive, por alguns dos mesmos caras que cartelizaram o mercado de ferrovias. E é bem aberto isso sobre a história do Banco Central, que foi falado, olha, a gente espera que o Banco Central faça pelos banqueiros a mesma coisa que a Comissão de Comércio Interestadual fez pelos ferroviários, cartelizar a indústria. E essa tendência por cartelização aumentou durante a Primeira Guerra Mundial, que economia de guerra é uma cartelização total, e vários empresários reclamaram, logo depois da guerra, que eles queriam, sim, cartelização, planejamento e estabilização da economia. E eles apoiaram vários programas pra fazer isso, e apoiaram o Franklin Delano Roosevelt na eleição dele contra o Hoover, porque o Roosevelt apoiou um programa de cartelização da economia. E quando ele foi eleito, ele executou isso. É claro, o registro histórico disso é claro e aberto. Inclusive fontes vão estar na descrição pra você ir atrás disso. Isso é... Eu não diria que é amplo conhecimento, porque as pessoas não vão ler atrás disso, mas isso é bem documentado. Sequer disputável isso quando você vê a historiografia disso tudo. Então, esse cartel existe por causa de intervenção. Originalmente o que aconteceria, bom, qualquer um pode fornecer a internet. Seria isso, se você não tivesse essa regulação. E daí o problema da neutralidade da internet sequer existiria, sequer seria uma discussão, porque você teria 3 mil fornecedores diferentes. A mesma coisa aqui no Brasil. Você tem a Anatel pesando em cima, e você acaba tendo poucas empresas. Por quê? Porque essas empresas podem usar a Anatel pra evitar que novos concorrentes entrem, e pra cartelizar o mercado. Que é exatamente o que acontece. Então, é aquela questão que assim, tem esse problema. Então, esse não é o problema. O problema é estar aqui embaixo. Essa é a discussão que a gente tem que ter. E algumas pessoas podem falar, ah não, mas olha o seguinte. Essa agência não vai mudar, ela não vai deixar de existir. E o mercado não vai deixar de ser cartelizado. Então a gente tem que colocar essa intervenção em cima pra impedir abusos. Discordo. Porque o que você tá dizendo é, tão garrancho gigantesco. Mas se a gente só pintar em cima e colocar uma plaquinha de não repara na bagunça, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Isso só aumenta as intervenções, só gera novos problemas que vão acontecer em cima disso, e impede que as pessoas vejam o real problema. Porque digamos que isso de fato aconteça. Digamos que a neutralidade da rede seja retirada, e as empresas que estão agora prometendo não fazer putaria ao redor disso, e não fazer cobranças excessivas, ou enfim, não usar isso pra censura. Digamos que elas façam isso. O que vai acontecer? Todo mundo vai falar, hum, existe um cartel de empresas, e isso é protegido pelo governo, e isso tá ferrando a gente. E delas vão ficar putas com a coisa certa. Ah, mas daí vai dar um problema. Sim, mas daí as pessoas vão entender qual é o problema. Ficar putas da cara com quem causa o problema, e aí alguma coisa vai acontecer. Várias coisas podem acontecer, diferentes ao redor disso, mas o fato é que daí a gente vai ter o debate correto, e não o debate de como a gente vai dar um chuncho em cima disso. Uma analogia possível é aqui no Brasil com o cartel de transporte coletivo. O que existe no Brasil pra transporte coletivo, ônibus, não é livre mercado, não é capitalismo, não é livre empreendedorismo. Você não pode, é crime, você vai preso se você pegar o seu carro, ou um ônibusinho ou uma van e tentar transportar pessoas. Porque existe uma concessão estatal monopolista de que só uma empresa pode levar pessoas desse ponto àquele ponto e cobrar por isso. E isso gera um problema de má qualidade de serviço, alta passagem e etc. E pra isso você pode falar, ah, simples de resolver, passe livre. Não, não, só vai aumentar os problemas, só vai complicar a situação, e vai esconder o problema real, que é o fato de que é um cartel defendido pelo Estado e você não pode empreender nisso. Então, se é pra ficar puto, fica puto com alguma coisa certa. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui. Neutralidade da rede é uma dasquelas coisas que soa bonitinho, quando você simplesmente tá discutindo só isso e dando todo o resto da estrutura institucional como algo que nunca vai mudar ou que deveria ser assim, ou inclusive se recusando a pensar sobre isso. Mas não é só esse problema, não é só sobre neutralidade da rede ou não, é sobre as pessoas deveriam ser livres pra empreender e tentar fornecer internet ou não. E a resposta é sim, elas deveriam. Porque no fim das contas, o que essa lei de neutralidade da rede quer dizer é o seguinte, ah, você quer fornecer um serviço de internet, mas você quer fazer um serviço de internet popular, ou você não tem tanto dinheiro pra lidar com uma grande quantidade de dados, fornecer internet toda, você pode só fazer uma coisa pequenininha. Então você vai oferecer um pacote de dados que é tipo Facebook e Twitter. E você vai fornecer isso a um preço barato e isso vai ajudar muita gente. Mas se você fizer isso, você vai receber uma carta do governo. Essa carta do governo vai dizer muito educadamente, cara, para, você não deveria fazer isso, senão você vai ser preso. E eventualmente você vai ser preso. Quer dizer, você vai, se você fornecer um serviço de internet que você tenta abaixar preço, ou competir ou inovar, você vai ser tratado como um criminoso. É isso que tá sendo colocado aqui. Se você empregar sua propriedade privada, se você trabalhar, pegar o seu dinheiro, investir em alguma coisa e fornecer isso, não pode. O que que tá acontecendo aqui? É o governo dizendo assim, o que que você pode fazer com a sua propriedade? O que me traz a pergunta de, quem autorizou isso? É a pergunta ética simples. Vem cá, escuta aqui. Se o governo vai dizer, se eu posso empreender fornecendo internet ou não, que é o que essas agências de regulações fazem, eles têm que explicar onde que eu concordei com isso, porque é a minha propriedade. Eu tô querendo fornecer internet pra alguém. Ah, não pode. Por quê? Porque outra pessoa não pode gostar. Ah, vai te catar, meu amigo. Escuta aqui, vai lá pra União Soviética, vai lá mandar na vida dos outros. Ou pelo menos seja honesto, põe uma arma na cabeça de alguém e confessa que você é bandido. Mas agora, se alguém quiser só fornecer um serviço de internet, ele pode, essas comissões não têm que existir. E se alguém quiser fornecer algum serviço de internet mais restrito, ou quiser fazer uma coisa de preços, ou quiser inovar em cima disso, que inove, muito que bom. É a sua vida, é o seu dinheiro, é a sua empresa, que bom. Ah, você não gostou? Vai concorrer. Cara, é o seguinte, você fala, mas empresas podem fornecer um serviço muito ruim. Bom, então o que você tá querendo dizer é que daí vai ter uma grande massa de pessoas descontentes com demanda por alguma coisa e querendo dar dinheiro para ter essa coisa. Então você tem uma demanda. Ótimo. Então vai ter uma oferta, a não ser que a gente tenha abolido a lei de oferta e demanda. A única coisa que pode acontecer pra essa oferta não entrar e resolver esse problema é se o governo passar uma lei que diga, mais ou menos explicitamente, é proibido atender a demanda. Que é a Comissão Federal de Comunicações ou a Anatel aqui no Brasil ou todas essas regulações. Entende qual é o tamanho do problema? Então vamos discutir a coisa certa. A gente pode ter essa tentação de colocar só um remendinho e achar que tá resolvido, mas na verdade se você pensar a estrutura regulatória brasileira é é só remendar isso aqui que tá resolvido. E os Estados Unidos não é muito diferente. Isso não vai levar a lugar nenhum. E, já falei antes e repito, só esconde qual é o problema de verdade que é essa regulação estatal. Por esse vídeo é isso. Links na descrição. Tchau, tchau.